vai ali mãe vou lá então esperar vocês hein tá a primeira larinha que vai quem será que vem quem será que vem nesse escorrega vem Isabela moça larinha vem filha coitada passa pela ponte vamos lá calma aí gente só deixou calma agora ela vai deitada porque ela tá comigo então vai vamos pegar ela vem Isabela vem então você nossa cadeia a cadeia desgadeada agora vamos nesse aqui vai primeiro ela vai lá vai lá larinha é vem cuidado mãe sim você viu ela caiu sentada filha aonde agora você vai a tem umas pinturas aqui no muro né você vai mostrar para ela o cachorro mamãe esse é um cachorro né eu vou pegar o que é esse ali mamãe esse daqui é o leão o leão você gostou? adorei o leão agora eu vou ver esse daqui esse daqui tá mais caprichado esse o que que é? é um polvo esse daqui tá mais caprichado tá mais caprichado? o que foi mamãe? o que que foi? uma borboleta uma borboleta que linda quem fez essa pintura aqui é artista é e agora o próximo um rabbit o que é isso? eu acho que é um coelho um coelhinho coelho você gosta Lara? olha tem até os filhotinhos atrás você gosta Lara? eu adorei adorei mamãe então vamos lá qual a bonita que você quer sair agora? agora vamos você agora agora se arrasta cuidado a bonita que faz não o bracinho coloca no baixo do bracinho você quer virar uma coelhota? vira vai virar? será que dá? não vai cair ela vai cair não o bracinho tá por fora? vai vai ei meu Deus do cabelo dela tadinha filha caiu tudo agora já era deixa eu colocar já era colocando 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 é colocando é boliba que fraco nossa eu sou a mãe nunca é boliba coitada dessa criança meu Deus ela adora isso mãe tá ela é mais louca do que eu Caio ele é mais louca do ai filha não vamos vai gente é 180 tá vamo zoar jovem ääääääof ei vai solta pra ver calma acasada extinction Olha que ela vai... Não embalança, só solta. Aburi, vaquifá. Êêêê. Ó o cabelão. Cabelão de rapazera. Sim. E agora? Vai aonde? Onde é que ela vai, gente? Ela vai descer ali. Perigoso aí pra ela. Vou soltar? Então vai, solta. Tem que eu me segurar ela aqui. Solta. Ih! Ai, meu Deus. O dia são do boneca. O dia são do bebê. Isso, assim. Agora sim. Agora a Isabela. Vai, Isabela. Mamãe, cuidado aí, mamãe. Mamãe, cuidado. Vai, mamãe. Vai. Olha, filha. Mamãe, deixa eu sair de uma vez. Meu Deus. Cuidado, mamãe. Mamãe, o que você tá fazendo aí, mamãe? Eu tô aqui bem, ó, no meu cantinho quietinha. Mamãe, querido? Olha. Olha. Tô aqui no meu cantinho quietinha. Mamãe, o que você tá aprontando aí, mamãe? Vem ficar comigo. Olha lá, Lara, olha lá, ó. Mamãe, eu tô cansada. Tô cansada, mamãe. Tá, eu vou ficar aqui olhando você brincar, tá, mamãe? Mamãe, eu vou pegar os dois. Mamãe, eu vou pegar os dois. Que delícia! Que delícia, né? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me ajude os cantos, tchau, tchau. Até a próxima.